Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje é um dia que eu ter uma mãe. Eu não sei. Eu não sei se que é que você fala, mas ele não tem nada. Tudo o tempo, ele não tem nada. Ele não tem nada. Mas aqui você não tem nada. Você já tem tempo antes. Você já sabe que você não tem tempo. Já você não tem tempo. Eu tô de uma casa. Então, você não tem tempo? Ela está louca. Eu não vou falar que é meu pai e com meu pai. Como disse? Amém. Eu sou meu pai. Não vou falar que não vou falar sobre isso. Não vou falar sobre isso. Ah! Você não vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre isso. Por que não você vai fazer isso? Isso é uma boa ideia. Quando teve o luci que ele nunca conheceu. O meu pai não fez isso, ele não conheceu com ele. Para não ficar com fome, eu vou ficar com fome? Não tenho um homem, mas eu não o fome. Quer dizer que ele nunca foi feito uma parngüe, ele nunca foi feito uma parngüe, eu encontrei uma parngâta içividade e não mandei uma parngüe. Mas com? Como você fez? Você pode ir sempre falando. Não acho que não é só isso. Não sei se ver. Você não fiei como se dizer sem o P��멜ore. Não tem que seromenado. Não tem que seromenado. Não tem que seromenado. Eu só comecei se permitir. Eu prometi que serão uma suflita. Por quê? E sujeição mesmo é elegar a Filipe mais... Na Londra. Na Londra? Você não sabe que não a nenhuma энергia. issa está Abra o vídeo bathe a Londrina após o mundo só para não só para o caso take os te v Chungou esse esmão de campanhas polícia isso está essa a ideia deixa a ideia eu tenho uma foto aqui n'as 500 mil a fuga é de e seja é de e eu tenho uma fuga eu tenho eu tenho não posso dizer eu tenho eu eu tenho eu eu tenho eu Amém. A partir de aí. Você não vai ter dezerrosto. É o terceiro, não. É o terceiro, é o seguinte. É que eu vou lá. Bom, até que você vai lá. Olha aí. Olha aí. Não as moçadas de cabelo. Eu não posso continuar. Até que eu estou a minha casa. Eu tenho o meu casso. Eu fiz um batom que eu não quero fazer isso, mas eu não posso estar aqui. Eu vi um poteco aqui. Eu vi um poteco aqui. Eu sou que eu estou aqui. Eu não sei, mas não é assim. Ei, eu nunca cheguei na minha vida. Eu não sei que eu estou aqui. Eu não sei que não. Eu não sei que eu não sei. Eu não sei. Quanto morse é embalagem de mim? Não piorou. É que ela continua. Essa minha vida não mudou. Isso é como eu te diverti em casa. Sim. Você conhece a algo na casa? Ela me rodea e ela. Eu sou eu que o hospitalar tem mais não é isso. Eu estou com essa a chance de falar comigo. Quando eu estou fazendo isso em casa, eu estou comestita. Eu se sempre consegui que você vai na sua casa Como se passade? Devemos se sentir com queira, você cae com muita gente antes da panha Você não sabe se sentir como? Ela é um negócio comigo Ela é uma pessoa que é intente Ela é muito boa É uma pessoa que era uma pessoa que estava mais alta Ela é superada Mas você não acha que é ela Eu digo que é tudo isso Não sei que somente Eu não sei que ele é a mim Mas eu não sei que nem se sentir Eu sou a mim, eu sou muito uma pessoa. Eu sempre falo. Eu sou a mãe que eu sou eu a mãe. Eu sou eu que estou a mãe, mas eu sou eu a mãe. Não sei, nunca. Quando você está a mãe, o que está no hospital? Você faz isso. Se você viajar, você vai vir aqui. Você vai vir aqui, você vai vir aqui. Você vai vir aqui. Você vai vir aqui para que eu seja um hospital. Você vai vir aqui, eu não sei se que eu tenho um pai. Não, mas não. Não sei bem, não sei bem, não sei bem. Eu não sei bem, não sei bem. Ele falou que não estava passando a vida com os meus filhos. Eu tenho uma caixa de roupa, tenho uma faculdade e uma faculdade. Eu não consigo se achar e fazer a uma faculdade. Eu vou dar uma receita do meu carônio com um dia. Não sei se que não sei. Não sei se que não sei se que não sei se que não sei. Você tem que não sei se que não sei se que não sei. e aí o que você é o que você o que você vai o que você é Mas como você vê nas mãos? Que você vê que eu não estou falando, eu não estou falando. Você tem que irá tudo para mim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ei, eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu estou aqui. Cotto a quem disse que você esteja no cacê, até o que eu não gostei de mostrar JIMTRANS-SOLUCION e o que a gente vai contribuir. Eu estou a convidado em Canadi, Montreal, Outra coisa, Quebec, e o que você quer dizer que é a Canadiinha. JIMTRANS-LICINE para nós carguem aqui. Nós temosemos dois cartões a 50 ou 50 quilos, nós temos dois cartões que eu estou a fazer. Nós temos três cartões a 50 ou 50 quilos, A Bacicelio de cartão é ofelé Bona GM 30 Solutions A Pescibino é ofelé O governo do Canadá Big Jim Oumela 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 E o que se chama de Kutu Kaka GM 30 Solutions Ezuela Bino Bacoli de Paladizo Ti Awa Naseya Mokili O Benga Bango Bayaka Koti Kati Nandaku Oumela Oumela Livraison à domicile Oumela 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 A CPLI A CPLI GM 30 Solutions Ezuela Bino Bato Niosso Oumela 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 Chef Baza Kona DGB Oumela 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 Yoda Oumela 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 Watch au OU Oumela ipad Oumela 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 rất Você é uma lista? Não, não. Por isso, você vai falar sobre isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mme Fanny. Sim. 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 Duo, o meu disposal. É só de bateria. Mas o que é? Vamos para você agora. Vamos continuar. Bem-vindo. Seugurem para de papa. Vou te dizer que quem vai acontecer. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui na cozomba. Fica aqui. Fica aqui na cozomba. Fica aqui na coitera. Fica aqui. Papai, eu vou te saluer. Eu vou te saluer. Essa um pouco de calmer. Vamos lá. Vamos lá. Maman Fanny, vamos passar ao teste. O Dr Chuké, ele vai testar para que se eleva se realiza. Quando vai sair? Maman, eu estou com certeza. Maman, eu estou com certeza. Eu quero te ver com a desreus de eu ter um medo de te sentir. Ok ok, ok ok. Tu as desreus de rádio? Onde está? Tu as desreus de rádio? Ah! Tu as desreus de rádio? Tanto égale o que tu as desreus de rádio? Tu as desreus de rádio entre os a des sensations? Não sei se veja de rádio. Mais senhor attention. Arrêtez à me. Tu as desreus de rádio? 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 Ah, 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 ah Você vai ressentir muito, hein? Como é isso que você está fazendo? Como você está fazendo isso? Eu não estou fazendo isso. Ela, ela é realmente aveugla. Eu não estou fazendo isso. Asa, como você está fazendo isso? É isso. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Ah, não sei. Eu vou te ensinar. Você está com a mamãe. Então eu vou te ensinar. Então, eu vou te ensinar como um apartamento. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Você já pode pedir um passe pense. Muito bem. Vamos. Lá tem uma chambre à devemosar. Nossa. Não sei. Eu sou o que? A minha família é meu filho. Eu sou eu sou o pai e antes da minha família. Você vem pra mim? Eu te chamo qui? Eu passei meu filho. Eu tenho eu a família de Mr. Micho Bozo e Boma. Chávez, eu sei, viu? Micho Bozo e Boma. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. A recepção O que ele vai? Mas o senhor, o que é o que é? O que é isso? 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 Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Ok, Dr. Chuké Vamos passar no teste, ok? Ok, ok, ok. Efectivement, o que é isso? O que é isso? Não, não! Você vai para o seu trabalho também! Ah, pai! Oh, 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 oh! Não, não, não! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Não tem problema com o seu trabalho! Ok! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Oh, oh! Não, não! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Oh! Oh, oh, oh! Vamos lá! Oh, 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 oh! Vamos lá! O que é isso? O que é isso? Calme-se. Vamos lá. Vamos passar no teste. Deuxième teste. Mas eu vou... Você gosta muito de mulheres. Calme-se. Vamos lá, vamos lá. ZBD. Vamos lá? Carlito. Vamos lá. Vamos lá. Vão passar no teste. Você é o que? Você é o que é isso? Não está certo. Não, não está certo. Não está certo. São 10 anos. Eu sou dracente. Est-ce que não é? Não tem смысa que não está no teste. Mas senso, você está no teste? Você está no teste. Free aqui, para uma como se pesquisar pro empate. Sou dente de novo. Para, estelle big indemnistyrique respectively? Pode comprar compra aqui? Ok TEDx sugerei đượcfreeze. store, Ты compõeve e Yup. Taxa e OFVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Ok ok. Vamos no test. Papá quem está lá? Quando você está na fronteira, não é. Vai virá-la hoje. Vou te mostrar agora. Vou te dar um pouco. Para você. Obrigado. Teste final! Vamos lá! Vamos lá! Teste final! Vídeos, você pode usar isso? Vou colocar o outro dinheiro. Eu vou dar uma chance. Teste final, não temos nada a fazer. Vamos, vamos fazer o papá. Papá, faz rápido. Não tem nada a todos. Não tem nada a fazer. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok, teste final. Ok, teste final. Ok. Ok. Essa é a finalidade. Ok. Ok. Teste final. Para que você merece muito, Ndaku e depois para a Suíça. Ok. 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 Vamosником et disequers. Vamos imbu. Vamos segregation. Desig �iam максимulada. Amém. Ok. Vamos! Pas vão! É thatimo! Up! A esta um too! Vai na de volta! Mãe, deixa eu falar do jeito de você que seja homem. Mamai tu perdoa o meu mapa? Dível! Mãe você fez com ela? Mulher eu em meu mapa. Mas quase que no mundo, Deus me reduziu. É homem para en minha face, olha meu filha meu teams. Você espera que a polícia! Como você está vant toculos? Eu não sei se ser um caça! Vista! Não, não é isso Não é isso Não é isso Vamos no chão! Mestre, ele vai para a matéria! Estes é tudo bem, eles fazem o mítia-se! Vamos no chão! o que é isso? não é isso? é isso? não é isso? é isso? não é isso? mas que eu não tinha que ir? não é isso? é você também é isso? é isso que eu fico é que eu fico é isso Home, no caro... Oh! Oh! Assimei o telefone dele! Deixa eu te chamar com o bamba! Oh! O bamba! Não vai! Amigas ross! Aqui até agora? 동76 Vamos lá para lá, vamos lá para vôô de novo Ooooooooooooooooooooo Bom, foi lá brize! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não.